O MUNDO SUBTERRÂNEO Mais veloz que um relâmpago. Mais poderoso que um maremoto. Mais forte que o furacão. Este fantástico alienígena do planeta Krypton. O Homem de Aço. Super-Homem. Tono de uma incrível força física. O Super-Homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça. Disfarçado como um tímido repórter de jornal. Clark Kent. Durante uma viagem de caça, meu pai descobriu as hoje denominadas cavernas Henderson. Há mais de 40 anos ele desapareceu misteriosamente enquanto as explorava profundamente. Recentemente encontrei estes mapas e diagramas que ele deixou, sugerindo que ainda há muitos mistérios e maravilhas a serem descobertos neste vasto mundo subterrâneo. E se o seu jornal ajudar a financiar a expedição, levarei a senhorita Lane e o senhor Kent comigo e darei exclusividade da história ao planeta diário. Parece uma grande história, chefe. Eu adoraria ir. Bem, vou pensar. Está bem, negócio fechado. Obrigado, senhor White. Podemos partir imediatamente. Tomem cuidado. Estamos levando explosivos para abrir algumas passagens. Já vamos embora, Kent. A gente se encontra na Gruta Azul. Até logo, Clark. Até mais tarde, Lois. Até logo, Clark. Que bonito. Segundo o mapa, a próxima Gruta é a mais distante, já atingida pelo homem. É aqui que vamos esperar pelo Clark? Isso mesmo. O barco! O barco! Perigo! E aí? O que é isso? 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 O que é isso?